Quais são os seus sonhos? Esse é o título do Devocional dessa sexta-feira. Fique aí. Bom dia, que a Graça e a Paz de Jesus esteja na tua casa nessa manhã. Mais um Devocional para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Quais são os teus sonhos? A gente pergunta isso para muita gente. Qual é o teu objetivo de vida? Qual é o teu sonho? Muitos nem sabem o que responder. Muitos nem sabem quais são os sonhos de vida. E hoje, recebi uma foto num grupo que eu tenho aqui de alguns amigos, de um amigo meu que foi para o Rio de Janeiro assistir o jogo do Flamengo. Cada um tem os seus sonhos, né? Eu acho esse sonho um pouco maluco ir para assistir o Flamengo, enquanto vascaíno. Só que eu me emocionei vendo a foto dele, porque o sorriso que estava no rosto daquele garoto marcou muito quando eu vi a foto dele. Ou seja, pode ser um sonho para muitos que não têm graça nenhuma, e até no Rio de Janeiro assistir um jogo. Mas para ele, era tudo o que ele queria e ele foi com o irmão dele. Momento de comunhão, momento de confraternização com o irmão, momento de alegria que vai ficar marcado na memória. Porque aquilo ali não é apenas um sonho, é a construção de uma história, a construção de uma memória. A maioria dos sonhos que nós temos, são sonhos que não vão construir memórias com outras pessoas. São sonhos que constroem memórias para mim, para eu lembrar, para eu viver, para eu recordar. Mas na verdade, os maiores sonhos da nossa vida, os maiores objetivos da nossa vida, eles devem ser compartilhados. Quais são os teus sonhos? Você precisa saber e precisa compreender se esses sonhos que você tem, são sonhos que vão trazer benefícios apenas para você, ou vão marcar também a vida de outra pessoa. Vão marcar a geração seguinte. Da mesma forma, também, no dia de ontem, fui até uma escola, onde nós tínhamos a presença da Secretária de Educação do Estado de Santa Catarina, e esse colégio apresentou ali alguns projetos, alguns trabalhos, o sonho de alguns professores. Um desses projetos, chamado Papo Cabeça, também temos o outro projeto, que é a Escola com Paz, da qual me orgulho muito, mas muito mesmo, de poder ajudar, de poder auxiliar da maneira que eu posso, do meu jeito, com as minhas limitações, e ouvir dos professores, sabe? Ver os professores falando daquilo, a emoção nos olhos deles, de terem concretizado um sonho, que não está mudando apenas a vida dele, mas está mudando a vida dos alunos, a vida de diversas pessoas, a vida de pais, a vida de alunos, a vida de seres humanos, de pessoas. Quais são os teus sonhos? São sonhos apenas para você? Eu te pergunto, será que Deus, o sonho dele, tem até uma canção que fala, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Será que os sonhos de Deus são exclusivos para ele? Já pensou, querido, se os sonhos de Deus fossem exclusividade dele? Não, esse aqui é um sonho apenas meu. Não, querido, o sonho de Deus inclui toda uma nação. Você já deve ter ouvido que Deus tem uma obra na tua vida. Você já deve ter ouvido isso. Ou, às vezes, já falou isso para alguém. Olha, Deus tem uma obra na tua vida. E eu acho que eu até já comentei isso em alguns devocionais aqui. Deus tem uma obra na minha vida? Com certeza tem. E tem na tua também. Só que, deixa eu te falar, o sonho de Deus não se limita à minha vida. O sonho de Deus significa o seguinte, Ele tem uma obra na minha vida, da qual você, se eu não fizer parte, vai perder muita coisa. Deus tem uma obra na tua vida, da qual, se você não fizer parte, eu perco muita coisa. Então, é um contexto que Deus traz para nós, que os sonhos dele são baseados em toda a terra, baseado em todos os seus filhos, baseado em todos aqueles que ainda não se tornaram filhos, mas que ele acredita que um dia vão se dobrar, porque a própria palavra já diz, que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Então, querido, o sonho de Deus não se limita nem a mim, não se limita nem a você, o sonho de Deus não se limita a uma igreja, não se limita a uma cidade. O sonho de Deus, Ele olha, Ele abrange a nação toda, Ele abrange o planeta inteiro. Por quê? Porque Deus quer a salvação de todos. O plano de Deus é que todos se salvem, que todos possam alcançar a eternidade, que todos possam morar com Ele na eternidade. João 3,16 vai dizer assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu quero ler isso com você, porque Ele não amou três ou quatro, Ele amou o mundo de tal maneira, e eu quero ler isso com você em João 3,16, que vai dizer o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o sonho de Deus é que todos creem em Jesus, que todos tenham a vida eterna, por isso que Ele amou o mundo, por isso que Ele não amou meia dúzia de pessoas, por isso que Ele não amou uma igreja, por isso que Ele não amou uma denominação, por isso que Ele amou o mundo. Ele amou todos, porque o sonho dEle é que todos acreditem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, para que todos possam ter a vida eterna, e que eles não pereçam. Por isso, tem uma canção que eu quero fazer hoje, está fora do script, não era o que eu ia fazer, a gente quer fazer essa canção, que é uma canção linda, diz o seguinte, preste atenção nessa letra. Há um lugar pra chegar Uma ponte que vará pro outro lado Há um som, uma voz, dizendo os teus sonhos também são meus E quando você alcançar, saberá que em todo o tempo eu estive ao teu lado Os teus sonhos são meus Meus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de ti cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Só que essa canção Ela está dizendo Os teus sonhos são meus Os teus problemas são meus Os teus planos também são meus E ela termina dizendo Os teus sonhos eu realizarei Só que pode ter certeza que os sonhos de Deus Ele vai realizar na tua vida Mas o meu desejo O desejo do meu coração É que os teus sonhos não se limitem apenas às tuas vontades Mas que os teus sonhos possam abranger pessoas Possam abranger vidas Possam abranger almas Possam abranger que todas essas pessoas alcancem a salvação e conheçam verdadeiramente a Jesus É muito gostoso Nós temos o sonho da casa própria O sonho de um carro novo O sonho de um violão Por que não? Mas o que leva esse meu sonho Talvez de eu conquistar o violão Aonde tem vidas? Qual o propósito? Qual o planejamento De eu ter esse sonho? Sabe, querido Que os nossos sonhos Possam sempre estar ligados Às vontades de Deus E a vontade de Deus É que o mundo conheça Jesus Possa crer nele Para ganhar a salvação E a vida eterna Então que o teu sonho Possa ter esse elo de ligação Você comprar uma casa Mas nunca ter comunhão com ninguém Nunca convidar ninguém Para ter comunhão naquela casa Para que adiantou aquela casa Você comprar um carro Mas o irmão da igreja Pede uma carona para você Para ir no culto Você não dá a carona Para que ter aquele carro? Que esse sonho Que você tem dentro Do teu coração Possa abranger a principal Coisa Que é a vontade do Senhor Amém? Que o teu sonho Possa ser usado Para que a vontade do Senhor E o plano E o projeto dele Se concretize aqui na terra Amém? Em nome de Jesus Que você tenha um excelente Sexta-feira Um excelente final de semana Eu vou pescar esse final de semana Vou dar uma descansada Já tem alguns amigos aí Para a gente dar uma descansada E que você também faça projetos Para esse final de semana Com a sua família Projetos seus E que você possa incluir Jesus nisso Amém? Que você tenha um excelente Final de semana Com a graça do Senhor Jesus Semana que vem Estaremos aqui novamente Se assim for permitido pelo Senhor Amém? Um grande abraço Amém Amém Amém